Vamos ver isso! Não é algo que eu posso esconderar Às vezes estás no que estás a pensar em mim Do mesmo jeito que eu também penso em ti É diferente do meu jeito Fico muito ao ver tudo a lançar E a sua maneira perfeita É que eu não fui para a cantar É o tempo que eu tenho ouvido Fazer sobre esse perigo E me disse que tudo está contigo É tão bom Como estás a ver com mim É o tempo que estás sem fim No caso de Deus É o tempo que eu tenho É o tempo que eu tenho É para a minha lançar E a sua maneira perfeita É que eu tenho ouvido É o tempo que eu tenho ouvido Éuh, éuh, é um monte 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 É sei que ja se não houve Se não me queres me 있게 O teu coração pico Mas tu queres fugir Pegue-me tudo o que sabes, podes confiar Mas tanto mais e menos mais é que desejar E me passa como é que bem-te, sinto pra me dizer que se for ser Eu não sei como é que bem-te, mas por mim não confiar E mesmo sempre arriscado, espereça pois do outro lado Em dedo ! E você pode perceber que se ingresce e incom able Em de trás do outro lado Removo o donário Eu não sei?! Eu não sei como é que bem-te, sinto pra me dizer Mas tens mais e menos menos em 136 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Então agora eu fui Eu fui, agora eu fui Eu fui, agora eu fui